Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Gisela. Me ouve bem? Sim, está tudo certinho. Perfeito, então. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Thaisa. A distração, mas tem um senhor de um pernilongo aqui, que eu acho que ele está querendo muito o meu sangue, e isso não vai rolar. Vamos lá. Na aula passada, agradeço a compreensão de todos vocês aí, infelizmente, tive aí um mal repentino, né, por mal hábitos na advocacia, de não alimentar de forma adequada, na hora adequada. Mas vocês verão que são alguns preços aí que a gente, infelizmente, acaba pagando, né, tem dias que são meio complicados. Acho que não só no direito, mas na área de todos nós, né, que não recomendo a ninguém, já deixando registrado isso daí. Muito bem, pessoal, vou já começar a compartilhar a tela com vocês, né, temos aí bastante assunto para poder tratar. Vamos terminar, né, vamos terminar hoje a parte de extinção dos contratos de trabalho. E é importante, né, que nós tenhamos aí algumas visões, algumas compreensões, para que na próxima aula nós já possamos falar, então, um pouco sobre a questão que envolve... Boa noite, Anny. A questão que envolve... Nós vamos falar sobre jornada de trabalho nas duas próximas aulas, que aí encerra o nosso conteúdo programático, tendo em vista que no dia 24, né, nós teremos aí a nossa audiência simulada, que é decorrente do clássico do semestre. Então, aquelas nossas observações diárias de todas as nossas aulas, primeiro referentes ao estudo dirigido, né, para o pessoal que está no terceiro período, é o projeto de vida, então fica aí a recomendação, né, para que vocês possam realizar esse estudo dirigido para aqueles que ainda não fizeram, tá bom? Recomendo ainda, né, destacando aqui alguns prazos, e aí peço até desculpas ao Fabiano, que falou boa noite, boa noite, Fabiano. Então, a data para entrega, né, tanto da petição inicial quanto da contestação será no dia 17 de novembro, tá bom? Esse é o prazo para vocês entregarem esse trabalho escrito, tanto a equipe da acusação quanto a equipe da defesa, ok? Mas essa semana ainda não vou falar tanto sobre esse trabalho, vou deixar aí para as próximas semanas, mais próximo à data em que nós iremos realizar a atividade, que eu acho que será mais produtivo dessa forma, ok? Desafio nota máxima, lembrando a todos vocês, né, aqueles que eventualmente perderam listas, ou que não conseguiram realizar durante a semana, né, que vocês têm essa semana de intensivo, até o dia 7, vocês terão aí uma bonificação extra, então, justamente para que vocês possam recompor a pontuação daquelas atividades que eventualmente vocês tenham aí perdido, né, ou não tenham conseguido realizar dentro do prazo relacionado ao desafio nota máxima. Outra questão extremamente importante, inclusive a Laíse irá entrar em contato com vocês, é para que vocês possam, então, responder ao questionário do avaliar. Lembrem-se que isso está dentro do portal do aluno de vocês, e é extremamente importante nós termos esse feedback, né, a Croton ter esse feedback, para que ela possa estudar e avaliar quais serão os próximos passos, quais serão os investimentos que ela deve fazer, e aí, vamos ser aqui transparentes, né, existe, pelo menos, recebi muita reclamação dos alunos, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ah, e aqui ficou tudo escuro aqui para mim, por isso que eu estou perguntando para vocês. Principalmente o pessoal do segundo período reclamou em relação à disciplina de teoria geral do direito constitucional. Algo de errado não está certo, porque a minha tela está ficando escura. Espera aí, gente. Deu, mas não está refletindo a minha tela. Vou sair. Em casa, vocês estão vendo a tela normal? Tranquilo, Brasil. Beleza. Vamos continuar aqui, Anny. Vou pedir para você fazer a gentileza só de falar com a Amanda, ou como das meninas, que eles chamam o Rildo para mim, mas vamos só esperar para ver se se continua. Acho que, por enquanto, está normal. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o pessoal do segundo período, né, falou bastante comigo aí em relação à disciplina de teoria geral do direito constitucional. Oi? É, tá, mas voltou. É, tá, mas voltou. Não sei o que aconteceu, mas voltou. A dinâmica da aula. Então, o que nós precisamos entender? Vamos lá. Disciplinas interativas, que são o modelo da disciplina que vocês têm de processo civil, essas vão continuar existindo. Essas fazem parte. As disciplinas síncronas, que são essas do modelo de teoria geral do direito constitucional, elas tendem a não mais existir quando nós tivermos retomado a normalidade de aulas presenciais do próximo semestre. Então, é isso que nós precisamos fazer essa diferença. O pessoal do terceiro período está tendo essa aula de sábado de manhã, né, que é algo que eu pretendo, ao longo, né, dessa preparação que já começa agora a preparação no próximo semestre, ter informações mais objetivas. É algo que eu tenho cobrado muito junto à Cróton, porque a mesma surpresa que vocês têm, eu acabo tendo do lado de cá, relacionado ao horário, relacionado à duração da aula, as atividades que são apresentadas. Então, muitas coisas que são novidades para vocês, também são para mim. Então, crescemos juntos dentro desse curso. Por isso que é extremamente importante vocês darem esse feedback em relação a essas disciplinas. Seja essa disciplina de teoria geral do direito constitucional, seja disciplina de processo civil, mesmo sendo uma disciplina interativa, talvez tenha alguns pontos que eles possam melhorar, né. Então, é muito importante que vocês façam essa avaliação, e não só dos professores que são da Cróton. Cróton, que eu digo quando eu estou falando da matriz. Mas fazer a avaliação da minha aula, a avaliação da aula do Zenon, a avaliação da aula, né, para vocês, não tem mais da Eliana, mas vocês têm, também vocês não têm Olivas. Então, é só o Zenon e o Sérgio, né, a avaliação da aula do Sérgio também. Então, peço aí a gentileza, né, para que vocês o façam. E vocês, aqueles que ainda não responderam, irão receber aí, né, hoje ou nos próximos dias, uma mensagem da Laís, né, acerca da realização dessa atividade. Chegou aqui o mestre dos magos, chamado Rildo. Como vai, Vossa Excelência? Bem, boa noite, pessoal. O bagulho sumiu. Sumiu de onde? De lá. Em casa o pessoal estava assistindo. Ah, eles vão continuar assistindo aqui, não. Mas voltou no... Não, voltou aí, parou de dar BO, sabe? Não deu mais problema, não. Eu tirei daí, coloquei aqui, coloquei o áudio. E a internet, está no meu. Não, não, beleza. Por enquanto, está tudo tranquilo. Não fuja, não vá embora, porque senão nós vamos laçar Vossa Excelência. Perfeito, perfeito. Eu, obrigado. Valeu, querido. Bom, seguindo, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Está tranquilo, professor. Bacana. Então, vamos lá. Coloquei para vocês, né, 15 dias atrás, uma situação problema, que era para a gente poder fazer o estudo dela, né, e discutirmos essa situação problema. Então, vamos lá. Rodolfo é gerente em um supermercado e recebe salário de 5 mil reais mensais. Mas, precisou se afastar do emprego por 90 dias em razão de doença. Ok, querido. Estou ligado, né, esse computador, porque ele está alimentando o carro. Não, beleza. Nesse período de afastamento, o subgerente, o subgerente Vitor, que ganha 4 mil reais por mês, assumiu a função interinamente. Infelizmente, a doença de Rodolfo evoluiu e ele veio a falecer 91 dias após o afastamento. Uma semana após o trágico evento, o supermercado contratou o José como novo gerente, acertando o salário de 4 mil e 800 mensais. Diante da situação apresentada, do entendimento consolidado do TST, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Letra A. Analise se Vitor tem direito a receber o mesmo salário que Rodolfo no período em que assumiu a função interinamente. E na letra B. Caso José viesse a juizar reclamação trabalhista postulando a diferença salarial entre aquilo que ele recebe de salário e o valor pago ao finado Rodolfo, sob a alegação de discriminação, que tese você contratado pelo supermercado advogaria? E aí, quem quer começar? Ninguém? Eu posso começar, professor. Por favor, Gisela. Está me ouvindo direitinho? Que para mim está dando um erro, né? Estou sim. Tá. Então, são dois casos. O primeiro, o Vitor, eu coloquei que ele tem o direito de receber o mesmo salário que o valor pago, pois a situação se caracteriza como substituição eventual. Então, dessa forma, o Vitor tem o direito ao salário de substituição previsto no artigo 5º e no artigo 450 da CLT, e ainda também, conforme a súmula 159 do TS-10, que diz que enquanto perdurar a substituição que não tem caráter eventual, o empregado substituto para ajuste ao salário contratual do substituído. Em outras palavras, para que o salário de substituição seja devido à troca de função, não poderá ser eventual. Perfeito, Gisela. E no caso de Gisela, a situação é diferente, é uma situação que caracteriza uma substituição definitiva. E aí é motivado pelo acontecimento incerto do falecimento do gerente Rodolfo. Dessa forma, o novo contratado para o cargo não terá direito de receber o mesmo salário que o funcionário falecido. conforme também a súmula 159, inciso 2 do TS-10, que diz que, vá a colocar, incluindo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do seu antecessor. Aí coloquei só uma observação aqui, vale ser observado que, embora a substituição seja prevista em lei, não pode ser uma imposição do empregador ao trabalhador, ficando facultado às partes, acordarem o que for melhor para o funcionário. Muito bom. Só na primeira argumentação sua, Gisela, na primeira parte, tem algo que nós precisamos corrigir. Que quando você fala em relação à substituição, você colocou a expressão de ser eventual, não é isso? Isso. É não eventual, tá bom? Ok. Essa é a correção. Porque, vejam, o que é o eventual, e eu já vou abrir para as outras equipes poderem falar também. O eventual é o cara, faltou hoje, amanhã, no que ele está faltando hoje, alguém irá o substituir naquele dia, especificamente, eventualmente, para cobrir aquela vacância. Quando nós estamos falando de uma substituição decorrente de doença, como aconteceu aqui, então, ela é uma substituição que ela não é eventual. E aí, ela tem uma característica específica, que é enquanto perdurar a doença, que foi o que aconteceu nesse caso. Ok? Muito bom. Quem é o próximo ou próxima equipe? Professor, pode falar? Claro. Boa noite a todos. Boa noite. Atlético. Desculpa. Eu espirrei aqui. Pode continuar. Eu espirrei também, não vou espirrar. na primeira como o senhor falou como a Gisele falou todo empregado que substituir o outro trabalhador provisionalmente a sua ausência, afastamentos segulares como em férias e licenças ou em outras situações que são periódicas e previsíveis tem direito ao salário substituído esse é o complemento da Gisele e no segundo para colocar deixar bem claro que ele não será considerado substituto e sim sucessor, então ele não vai gerar o direito, então no caso que teve a morte da pessoa ele não vai ser substituto ele vai ser um sucessor, então ele não vai gerar direito conforme o inciso 2 da súmula 159 do TST Perfeito Sexta-feira eu ligo lá na rádio, pode ficar sossegado, vou te encher o saco lá na rádio, vamos lá Pessoal o que que é importante, eu falei um pouco da A, vou falar um pouco da B agora Entenda o seguinte o que que o contrato de trabalho ele não pode ser inferior ao piso da categoria piso da classe, como colocado aqui pela Elane, então entendam o seguinte, a partir do momento em que há um novo contrato entre o empregador e o empregado desde que não seja inferior àquilo que está sendo àquilo que está estabelecido na convenção coletiva pode ser estipulado o salário que for acordado entre as partes Se o gerente anterior tinha um salário de 5 mil reais isso quer dizer que o novo gerente vai ter que ter o mesmo salário? Não, não é isso O que que acontece e aí é um instituto que a gente utiliza nas reclamações trabalhistas chamado de equiparação salarial é quando nós temos dois funcionários na ativa e esses dois funcionários exercendo a mesma função recebem salários distintos quando isso ocorre é onde nós pedimos então a equiparação salarial como no caso em tela que nós estamos discutindo envolve a contratação uma nova contratação não necessariamente precisa ter o mesmo salário conforme já foi colocado inclusive com referência aí simulada pelo TST Ok? Próxima equipe ou quem quiser responder individual sem problema Não, tranquilo hoje é dia 3 deixa eu ver de que dia dia 13 oi? dia 13 13 então dia 13 Elaine não ninguém da sua equipe em casa mais um Oi Fabiano pode falar Fabiano a Gisela falou em nome da nossa equipe aí tá a Gisela falou isso perfeito então ótimo Fabiano muito obrigado mais alguém não seguimos então para que a gente possa ter oportunidade aí de falar sobre outras temáticas que são importantes claro por favor Celo essa questão de o novo o novo contratado né pode ter um salário diferente então não tem nenhum tipo de limitação da empresa tem uma um empregado uma posição com um determinado salário ela demite aquele empregado aquela especialização imediatamente contrata um outro com um salário pela metade do custo por exemplo não tem nenhuma limitação legal para fazer isso ali do a formado a vedação é o piso da categoria o César não pode ser inferior ao piso tudo que for contratado acima do mínimo é uma liberalidade entre as partes oferta procura uma empresa pode reduzir vamos dizer assim ela tem um operário que tem dois mil ela quer mandar ele embora e contratar um de mil se tiver dentro do preço não tem problema nenhum vamos imaginar olha só para você ver sei que faz parte de uma grande companhia vou dar exemplo aqui do meu tio trabalhava na Embraer trabalhou lá até aposentar aposentou tinha um salário que dava para pagar três que fariam a mesma função que a dele o que aconteceu ela vai embora e aí contratado o outro por um terço do que ele ganhava então muitas vezes é uma política muito comum dentro da empresa principalmente em empresas onde há um plano de carreira né e os salários passam a ser salários mais significativos que isso implique né e eventual corte para redução e não há nenhuma vedação entenda que foi utilizado ali uma uma expressão que ela é bem emblemática nessa questão da OAB olha qual que a fundamentação que o advogado né tentou emplacar aqui discriminação eventualmente né se você conseguir comprovar que houve discriminação na contratação que é uma prova dificílima pode ser que você consiga essa equiparação mas já adiantando novo contrato nova regra simulado pelo TST acho muito difícil de conseguir virar qualquer coisa que seja diferente disso mas essas seriam as limitações ok pois não eu sei que eu sei que não pode ter um justificativo por exemplo uma pessoa por exemplo se eu tiro é na sim aí não pode princípio da irredutibilidade salarial você não pode ter redução do seu salário então vamos lá antes da reforma trabalhista e é o que nós discutimos na aula passada uma das grandes discussões que se tinha eram os cargos de confiança porque a partir do momento que se promovia alguém a gerente se agregava ao salário dele ali 40% se o cara não fosse bom na parte administrativa você tinha dado um tiro no pé porque você ia perder um excelente funcionário você não tinha a possibilidade de retornar ele ao status quo ao status anterior de vendedor ou de qualquer outra atividade que ele fizesse ali dentro da sua empresa ele foi promovido e aí dentro desse princípio da irredutibilidade salarial ele não poderia mais voltar ao salário anterior entendeu recentemente nós tivemos uma um caso ainda não saiu sentença depois eu trago pra vocês pra vocês entenderem e olha que prática complicada muitas vezes pra conseguir um financiamento empresários né que estão aí em casa ouçam isso pra que vocês se atentem a a pessoa o funcionário pede pra que seja feito um olerite com mais do que ele ganha vamos lá caso real funcionário ganhava 750 reais por mês ele pediu pra fazer um olerite de 3 mil uma relação de confiança muito grande ela trabalhava junto há 4 anos nunca tinha dado problema sempre ajudando o empregador mas como eu digo a vocês relação de trabalho é igualzinho em casamento não existe um fim de relação de trabalho né são muitos raros os casos onde a a extinção ela é uma extinção pacífica né porque se o funcionário ele tá tranquilo no que ele tá fazendo ele não vai sair se o empregador tá satisfeito ele não vai mandar embora então se saiu alguma coisa aconteceu a não ser que seja por melhorias né o cara conseguiu um emprego melhor tudo pode acontecer mas em mais de 90% dos casos é isso e aí o que que aconteceu baseado em dois olerites que foram feitos durante todo esse contrato de trabalho o funcionário saiu agora e tá pedindo pra receber a diferença salarial de todo o contrato o que que prova salário testemunha não documento olerite então hoje a juíza tá com um abacaxi enorme na mão porque a gente conseguiu demonstrar nós távamos pela empresa conseguimos demonstrar que foi uma simulação com isso eu tô confessando que o meu cliente cometeu um crime né porque ele tá dando ali uma falsa informação mas aí que é o x da questão quem que tem a legitimidade pra poder questionar essa falsa informação é a justiça do trabalho não porque quem eventualmente deveria questionar isso seria o banco então é uma relação civil então imagine a complexidade de uma ação muito simples então é o banco se eventualmente ele deixasse de pagar o banco exatamente né deixasse de cumprir ali com os créditos e dentro de uma relação dessa é muito difícil acontecer isso né é um caso tão peculiar e eu gosto muito de trazer casos práticos pra vocês pra vocês entenderem a complexidade do direito olha o que que tinha na reclamação trabalhista então além dessa alteração de olerite onde ele tava pedindo é essa e aí eu vou corrigir a minha fala ele não pediu a diferença salarial que é o que vocês que estão aprendendo aqui deveriam pedir a diferença salarial porque tem um documento que comprova que o salário era de 3 mil ponto o que aconteceu nesse meio tempo aí se é civil ou não a trabalhista que vai comprovar são os 3 mil essa é a dificuldade como é que o juiz vai decidir isso depois eu trago as cenas dos próximos capítulos ele pediu só a diferença da rescisão tem um erro do advogado o advogado não pediu a diferença salarial então uma reclamação trabalhista que ficou nas contas dele 28 mil reais pelas minhas contas teria que acrescentar no mínimo mais 50 se fosse considerar as diferenças salariais de todo o período depois que alterou o olerite para 3 mil reais e aí além dessa falha tem uma outra muito grotesca que ele pegou esse funcionário e emprestava dinheiro para o patrão isso quer dizer que o funcionário era agiota dinheiro a juros rachadinho é e aí ele tentou pegar um dinheiro sujo da agiotagem porque é crime e lavar através da justiça do trabalho transformando como se fosse um empréstimo a tese mais louca que eu já vi na minha vida desde que eu me formei é alegando que esse dinheiro tinha sido emprestado em decorrência da relação de trabalho eu juro para vocês que até hoje eu estou tentando fazer essa ligação como é que eu obrigo o meu funcionário a emprestar dinheiro para mim e aí vejam a complexidade de você quando você recebe um cliente no seu escritório de você passar para ele todas as consequências de um processo desse porque quando isso chega para a gente e o cliente abre a verdade fala não ele é agiota eu pagava juros para ele mensalmente ah tá e como é que você controlava isso não mensalmente ele fazia uma planilha mês que eu esqueci de pagar o que eu não pagava ele deixava com a com a gerente com a secretária até me expunha para as outras pessoas que eu estava devendo para ele bacana então hoje nós temos um documento que comprova a geotagem qual a saída técnica para ele e aqui ele vai querer morrer porque os caras não gostam de perder dinheiro nota promissória no valor de 60 mil reais desses 60 mil reais o que o meu cliente foi pagando de juros ao longo dos meses já contabilizou 53 com a anotação do próprio reclamante do próprio empregado que lá ele fazia uma planilhinha onde ele colocava nota promissória do lado salário e ele fazia essa discriminação esse controle né se for pensar hoje o que que eu aposto e aí por isso que eu quero trazer cenas dos próximos capítulos para vocês a questão cível não vai ser analisada ela não vai analisar essa nota promissória mas por se tratar de crime ela tem que oficiar o ministério público a juíza vai ser obrigada oficiar o ministério público para que abra-se um inquérito para análise do crime né contra a economia né então tipificação né vamos falar aqui para os nossos policiais que estão aqui conosco né que são os nossos colegas não existe hoje um tipo penal para a agiotagem mas existe o crime contra a economia né detenção de seis meses a dois anos e aí claro né é vocês depois perguntam o professor Zeno se estiverem tendo aula com ele que vai ser muito interessante ele falou que ele recebeu um agiota lá no escritório deles que ele queria cobrar uma nota promissória e o Zeno falou assim não ele já contou eu não vou cobrar não tem como cobrar essa nota promissória não vai cobrar não vou cobrar e aí foi outro advogado advogado cobrou e não bastasse anular a nota promissória o cara ainda respondeu o processo criminal e teve que fazer uma transação penal né para não seguir o processo né para se discutir o crime contra a economia então assim só para vocês entenderem um pouco das complexidades que por mais que a gente traga aqui para vocês né inúmeros exemplos de casos concretos que acontecem para poder tentar trazer um pouco dessa teoria para a realidade o que eu espero né que vocês enquanto operadores do direito façam as devidas orientações para os seus clientes sejam eles o reclamante né e vamos lá vocês vão encontrar de tudo essa semana mesmo foi hoje até inclusive eu não fiz audiência foi a Nicole que fez mas uma funcionária que trabalhou três meses já contei isso para vocês que trabalhou num restaurante e na ao fazer ali a simulação né dos valores devidos constatou-se né um número do qual eu mesmo fiquei né por ser um advogado patronal eu falei eu não acredito que ela tem tanto a receber por três meses de trabalho mas é o direito e a gente tem que fazer aquilo que está no direito e aí as situações inusitadas que eu estou falando que vocês vão encontrar é porque ela já chegou com a resposta ao problema advogado de google então eu vi lá que eu tenho direito a isso que eu tenho direito aquilo ela ficou afastada sete dias pelo covid falou que tinha instabilidade de um ano que ela tinha lido que ela tinha instabilidade de um ano porque ela tinha ficado sete dias afastada por covid então assim são algumas situações que a teoria esses poucos minutos de aula que nós temos não são suficientes e por mais que a gente tenha situação problema né que vai trazer aqui algumas possibilidades vocês ainda se verão em algumas encruzilhadas do direito que só a prática só o dia a dia vão dar as respostas e aí a recomendação é estudo estudo e mais estudo e não terem receio de dizer a verdade ao seu cliente por mais que possa doer né e eu já tive clientes que ficaram extremamente insatisfeitos porque eu não disse aquilo que ele queria ouvir né num linguajar muito chulo eles ficaram pistola comigo a hora que eu disse que iria perder porque eles estavam errados como assim estou errado não eu paguei tudo já não tem mais nada para pagar é e aí os conselhos para vocês a esse tipo de cliente é para que vocês justamente por mais que pareça olha a coisa que eu vou falar para vocês agora depois de tantos anos aí de de audiências e de causos e cá é causos e causas se o cliente for muito complexo não fechem acordo não fechem acordo por mais que vocês estejam ali economizando dinheiro para o seu cliente no final das contas ele vai falar que você não fez o seu trabalho e que você estava defendendo os interesses da outra parte e não o seu cliente coisas que vocês também vão ouvir né então independente aí de tempo são alguns dissabores que a gente acaba encontrando mas que faz parte do processo né faz parte desse processo de aprendizagem e crescimento senhoras e senhores extensão do contrato de trabalho seguindo o que nós estamos falando ao longo dessas últimas aulas é falei com vocês sobre algumas modalidades que vocês vão encontrar relacionadas a seja o contrato por prazo determinado ou indeterminado mas o objetivo aqui é que a gente possa então só relembrar né o que eu já passei para vocês e trazer na aula de hoje alguns dos direitos né relacionados a essas rescisões né ou resilições nós vamos ver aqui as corretas denominações sobre isso isso daqui nós já falamos já falamos também sobre o aviso prévio correto que já tivemos essa aula sim sim né sim perfeito vocês se lembram muito bom que nós falamos que a lei 2.506 de 2011 trouxe alterações né relacionadas ao aviso prévio acrescentando três dias por ano de serviço trabalhado e aí gente tem alguns probleminhas que eventualmente podem cair na UAB que são muito chatos e que vão cobrar esse conhecimento de vocês imaginem né dentro de uma relação de emprego né em um contrato de trabalho é que o funcionário trabalhou por 11 meses minha pergunta para vocês trabalhou por 11 meses foi despedido sem justa causa teve o aviso prévio indenizado terminou olha não quero mais que você trabalhe amanhã você não precisa voltar mais Elan trabalhou 11 meses isso quer dizer que eu estou fazendo uma projeção certo estou dando o aviso minha pergunta é quantos dias de aviso já que eu empregador estou dispensando a sua resposta 30 é porque nós temos 11 meses de trabalho mas a partir do momento em que eu tenho uma projeção e ultrapassa-se 12 meses eu tenho que acrescentar mais 3 dias então não serão 30 serão 33 então são alguns exemplos que vocês tem que ficar muito atentos às datas realmente contar eu estava até conversando com a Gilmara em casa e uma coisa que é extremamente interessante as diferenças da aula presencial para a aula virtual aqui nesse momento eu falando com vocês seria muito fácil eu colocar no quadro datas números que eu posso fazer agora a BWord mostrar para vocês mas a dinâmica é diferente e a fixação é diferente então até para que vocês tenham ideia desses prazos é importante que vocês guardem isso que terá no máximo 90 dias somando-se todos esses períodos acrescentados além dos 30 isso quer dizer então qual que é a conta que a lei fez que se a pessoa trabalhar mais de 20 anos na empresa estiver trabalhando há mais de 20 anos no máximo o que ela vai ter de aviso serão 90 dias não pode passar disso e aí nós vamos estudar né vimos já em relação ao aviso prévio algumas diferenças quando ocorre o exemplo que eu disse eu dispensando mas também eu empregador dispensando mas também o contrário eu empregado pedindo demissão se eu estou pedindo demissão a pergunta é vamos imaginar que eu estou trabalhando né aqui não para 10 anos resolvo sair então nós vamos ter que somar o que 10 vezes 3 30 anos 10 vezes 3 nós teremos 30 dias com os outros 30 dias normais 60 dias de aviso breve minha pergunta para vocês é esses 60 dias eles serão eu estou pedindo demissão eu tenho que cumprir 60 dias de aviso essa é a pergunta eu estou pedindo demissão se eu estou mandando embora você tem que cumprir 60 dias se eu estou pedindo demissão eu tenho que cumprir os mesmos 60 dias é limitado é isso aí tá só fazendo uma ponderação aí para eu ser justo com todos tá que estão em casa oi oi vocês não estão vendo não perfeito vamos avisar o rildo já esteve aqui olhou vou de novo estão vendo não 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 peraí vamos voltar aqui tudo de novo agora sim foi aí aí show 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 beleza seguimos então é pessoal como eu estou relembrando tópicos tá eu ainda não entrei na matéria da noite esse momento né igual o momento que nós criamos aqui do fala que eu te escuto ele fica suspenso para a gente relembrar porque como eu estou fazendo algo muito dinâmico com vocês vocês em casa se tiverem dúvida podem perguntar tá quando eu começar a aula de hoje eu vou falar pessoal matéria nova aí a gente utiliza os momentos fala que eu te escuto para que vocês tenham a construção do raciocínio então voltando ao exemplo se eu estou pedindo demissão a legislação não coloca para mim que eu tenho que cumprir o mesmo período que o empregador tem que conceder de aviso são apenas 30 dias como César trouxe limitado aqui então a 30 dias tá oi pergunta da Anne se o funcionário não quiser cumprir o que nós vimos desconto dele tá mas também só isso daí e aí olha só como é que é interessante a sua pergunta funcionário não quer cumprir ele pediu demissão nós vamos contar em relação ao empregador se for um caso desse como eu estou falando de 10 anos de empresa vai ter que pagar 60 dias são dois salários o empregador não quiser que o funcionário cumpra o aviso ele tem que pagar esses 60 dias e não 30 ele tem que indenizar tudo lembrando que haverá também a projeção então dentro desses 60 dias o que que ele vai receber além do salário mais dois dozeavos de férias mais dois dozeavos de décimo terceiro recolhimento de fundo de garantia tudo normal referente a esse período de projeção do aviso prévio tá bom muito bem seguindo aqui então é outra coisa interessante uma pergunta interessante que eu fiz pra vocês na aula passada em relação a duração da jornada durante o aviso existem duas formas que é contemplado pela legislação acerca dessa redução da jornada de trabalho decorrente do aviso prévio uma delas é reduzir a jornada em duas horas diárias ou a outra possibilidade é reduzir em sete dias o prazo para o final né do que você está projetando de aviso prévio então imagine a seguinte situação você dentro desses 30 dias né que eu vamos considerar 30 dias um prazo normal de aviso prévio você pode ter a redução da jornada diária em duas horas então se a pessoa trabalha das 8 às 6 ela vai sair às 4 ou então ela trabalha a jornada normal das 8 às 18 mas sai uma semana antes do prazo final para o término do seu aviso prévio qual o objetivo da legislação com isso para que o empregado tenha possibilidade de buscar uma nova oportunidade né de emprego aí eu deixei uma pergunta aqui pra vocês mas e aí se o funcionário tá de aviso pode fazer hora extra se a empresa permitir pode Fabrício Fabrício vamos lá você colocou o cara de aviso certo na sua empresa ok você vai querer que ele faça hora extra na sua empresa tá você colocou aqui duas duas condições que elas são subjetivas né que leva em consideração a forma como você vê o empregado se nós formos pensar de forma objetiva que é o o instituto do aviso prévio ele tem como escopo justamente o empregador saber quando o empregado deixará de prestar serviço para aquela empresa e para que também esse empregado tenha possibilidade de conseguir um novo emprego se ele fizer hora extra todo dia ele não vai conseguir realizar essa buscar esse novo emprego então imaginem a situação em que o empregador poderia utilizar isso de forma punitiva você pediu demissão todo dia você tá de hora extra comigo o empregador iria pagar por essas horas mas a legislação coloca essa limitação justamente durante o período de aviso para que ele possa ter essa possibilidade de encontrar então um novo emprego isso nós estamos falando se a modalidade do aviso for a redução em número de horas então essa limitação vocês só vão encontrar se o aviso tiver a redução em duas horas diárias se for sete dias corridos ele tá trabalhando oito horas normais então não há nenhum problema eventualmente se necessário dele realizar horas extras eu perguntei essa questão subjetiva mais por uma análise da visão empresarial porque como eu disse ao final de um relacionamento nem sempre as os ânimos né eles estão favoráveis para que exista essa relação muito bem é uma outra coisa que é importante né que nós tenhamos aqui em mente é o seguinte pode pode o empregado renunciar a esse aviso prévio o empregado o empregado ele pode renunciar ao aviso prévio de que forma Will é isso que ele ainda está trazendo aqui Will trouxe deve fazer um documento Anne diz que tem que comprovar que há um novo emprego e Elaine trouxe que é um direito irrenunciável vamos juntar tudo dentro da mesma resposta só poderá abrir mão do aviso prévio mediante documento por escrito desde que se comprove que há um novo emprego conseguiu um novo emprego você pode chegar para o seu empregador olha eu tive um novo emprego é sim tem um novo emprego então eu gostaria de solicitar a dispensa do cumprimento do aviso prévio aí vem a complementação da minha pergunta o empregador é obrigado a dispensar o que vocês acham acho que sim e aí entendam o seguinte não existe um contrato esse contrato não tem uma data para o seu fim então se o empregador não concordar com a dispensa ele não é obrigado a ceder o funcionário e ele não tem que justificar o porquê que ele não está cedendo justamente porque o contrato já tem um termo ele tem uma data para o seu fim e qual vai ser a resposta do empregador terminando o seu contrato o seu aviso você começa nessa outra empresa aí que é o ponto olha a pressão que se faz Will porque quando nós estamos falando dessa renúncia o que que acontece o empregado não recebe por esses dias que ele não trabalhou e o empregador não é obrigado a indenizar os dias que ele faltam para o término do contrato mas se eventualmente o empregador não libera e o empregado tem que sair o que que vai acontecer? na verdade não é abandono porque já existe o aviso mas vai ter o desconto dos dias não trabalhados e isso vai implicar em uma série de direitos por quê? nós vamos falar em faltas injustificadas e nós vamos estudar que essas faltas injustificadas geram consequências em férias e em décimo terceiro tá? mas não é para a aula de hoje só para vocês entenderem que o empregador ele não é obrigado a dispensar e aí nós temos né? situação problema então que seria do dia 20 para discutir Cláudio é motorista de ônibus da aviação ponto a ponto limitada desde 20 de março de 2018 nos últimos três meses Cláudio descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato de trabalho passou a dirigir em alta velocidade bem como a não respeitar sinais vermelhos o que acarretou numerosas multas por infrações de trânsito Cláudio foi notificado pela autoridade competente de perder a habilitação para dirigir veículos a empresa consultou você como advogado sobre a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio considerando que não tenha interesse em mantê-lo como empregado qual orientação jurídica que você daria fundamente e na hipótese de Cláudio ser dirigente sindical que medida jurídica processual você deverá adotar para implementar a dispensa do empregado instabilidade sim muito bom procedimento quem está em casa quer responder vocês fizeram pesquisa oi oi Fabrício está na letra na orientação jurídica justa causa já foi no artigo 482 para que essa dimissão do justa causa ocorra é preciso que alguns conceitos respeitados estejam presentes no cometimento do fato ou ato ou a quebra de que a ação imediativa legalidade proporcionalidade e típica essa é a primeira peraí Fabrício eu gostei muito dos princípios que você falou e nós temos que anotar aqui para a gente discutir todas as imediatidade que mais legalidade proporcionalidade proporcionalidade típica típica e a letra B para o empregado garantido com a estabilidade o empregador necessita realizar investigações para curar os passos nos termos do exposto do artigo 286 a curação da falta de empregado com estabilidade exige que o empregador a juiz reclamação descrito perante a justiça do trabalho por prazo de 30 dias contados na data da suspensão do empregado muito bem tipicidade mais alguém em casa quer responder estabilidade estabilidade o Fabiano ela está cobrando aqui falando que eu sei que é para responder pode ser sem problema posso posso responder claro então a orientação é é um caso de indisciplina sim caracterizada pela falta grávida emitida pelo funcionário por meio do descumprimento deliberado às ordens gerais da empresa em consequências no quadro laboral então é caracterizada como apta a rescisão contratual com justa causa na forma do artigo 482 a linha H da CLT devendo ser observada pelo empregador de forma cabal nos moldes do artigo 818 da CLT e do artigo 873 do artigo do artigo de processo certo e coloquei também uma observação que a rescisão com justa causa é a pena máxima aplicada ao contrato de trabalho decorrente de falta grávida ou de reenterar leves ou médicas onde o empregado tem seus direitos trabalhistas tais como a visão leve o décimo terceiro o saque do FGDS o seguro de empresas e outras indenizações prefeito Gisele muito obrigado anotei aqui alguns pontos aqui pra gente discutir da sua fala também mais alguém não tranquilo na Flávia eu achei ruim o áudio estou te ouvindo no caso no texto que o órgão competente estava cliente de tudo isso mas também fez abordar já então é tem a ver se foi feito imediatamente sim exatamente é o que nós vamos discutir aqui agora Ana tá joga perfeito pessoal vamos lá vocês estão vendo a minha tela o senhor já está recebendo a resposta dos alunos aí com eco um pouquinho um pouquinho um pouquinho sim Fabiano é vocês estão vendo a minha tela word bacana pessoal vamos à prática né ou como diria o meu professor de processo do trabalho vamos ao pulo do garoto alguns dos pontos que foram trazidos aqui pelo Fabrício a gente tem que analisar de forma muito detalhada entenda o seguinte vamos voltar aqui ao problema então veja o que que está escrito ou descrito no problema nos últimos três meses Cláudio descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato de trabalho passou a dirigir em alta velocidade bem como a não respeitar sinais vermelhos o que acarretou numerosas mudanças muito bem o que que nós precisamos entender nós estamos falando de uma situação isolada mas teve gradação de pena três meses mas há descrito alguma coisa veja o gabarito da OAB fala em justa causa é que eu quero que vocês consigam raciocinar o problema se num caso prático nós aplicaríamos ou indicaríamos ao nosso cliente a aplicação da justa causa eu vou antecipar para vocês eu não indicaria da forma como está aqui da forma como está exposto mas vamos lá nós estamos falando que foi nos últimos três meses a partir do momento em que ele comete as primeiras infrações ele já tem que receber uma punição e nós já vimos sobre isso advertência verbal advertência escrita suspensão e em último caso a justa causa eu posso partir imediatamente para a justa causa essa é a minha pergunta você tem um bom argumento você tem um bom argumento mas se eu for levar isso em consideração os outros elementos que nós vamos discutir aqui eu derrubo esse seu argumento ele pode recorrer dessas multas e pode entrar com pedido liminar para que seja reestabelecido o seu direito de dirigir perfeito a Anne está falando que é uma má conduta a minha pergunta é tem imediatidade o que que é imediatidade eu vou dar um tapa no rosto do Will agora demora três meses para o Will lembrar que tomou um tapa na cara para poder vir brigar comigo é assim imediatidade é o que hoje ele foi acusado de ter ultrapassado sinal vermelho chegou uma multa na empresa o que que a empresa tem que fazer advertência no dia seguinte chegou de novo uma nova multa advertência terceiro dia chegou novamente suspensão no contrato de trabalho e aí depois que isso acontece você fez o que foi dando gradação oportunidade chega uma nova notificação de novo trânsito e com essa culminando com a perda da carteira dele aí eu concordo com a sua tese aí ela tem fundamentos você pode desde que ela tenha sido aplicada dentro do tempo eu não posso juntar todas olha aqui você não assinou nenhuma então assina um pacotão aqui agora advertência escrita suspensão e ajusta a causa tudo numa só não tem que ser em episódios diferentes é isso que eu estou querendo dizer exato pode ser uma agora ou outra daqui um ano não tem nenhum problema aí que está olha só para você ver o que o avaliador está esperando de você você consiga construir o raciocínio é lógico chegar a justa causa é lógico mas se você demonstra para o avaliador que você sabe que tem que ter uma gradação de pena você já ganhou uma questão ali não interessa se você colocou justa causa ou não porque na prática o que que nós vislumbramos vamos lá e aí respondendo diretamente Ana Flávia muitas vezes acontece um procedimento esse procedimento foi equivocado o quando é o momento para que seja aplicado a sanção a sanção que eu digo qualquer uma delas tá quanto que é o momento então hoje eu estou aqui com vocês certo deu a louca perdi o parafuso aqui e sair pelado aqui pela escola eu vou receber uma ok é mas provavelmente das duas ainda a Petitinha está em casa ainda bem que a Petitinha já está dormindo imaginem o seguinte quando é o momento em que o meu gestor tem que chegar para me dar a advertência se ele não me pegar no ato imediatamente no dia seguinte então é isso que nós estamos falando de imediatidade não pode acontecer igual está no problema nos últimos três meses é o primeiro exemplo que eu dei eu cometo uma agressão com o Will e três meses depois ele vai lembrar que ele apanhou não faz o menor sentido é a mesma relação quando nós estamos falando de uma transgressão trabalhista se ocorreu qualquer tipo de transgressão que foge a política da empresa imediatamente no dia seguinte ele já tem que ser advertido e aí é onde nós temos que pensar na gradação das penas muito bem ele é motorista ok ele recebeu uma multa porque furou o sinal eu posso aplicar a justa causa mas eu posso diverti-lo porque ele tem que estar atento oi só que se eu colocar a situação o problema lá está falando que existe bem atento na indústria dentro da vida existe um protocolo de lei uma cláusula específica é o que traz o problema mas aí é por isso que eu coloquei essa necessidade e é por isso que a UAB se justifica por causa disso porque ela utiliza essa cláusula específica para dizer que eu posso aplicar direto a justa causa ok mas aí onde eu digo para vocês advogado do empregado entende essa cláusula como uma cláusula leonina que é a expressão que vocês vão receber porque é uma cláusula onde ela traz benefício somente para a empresa e o empregado ele tem que ter direito a se recompor qual é o princípio que nós vimos em relação a isso é o princípio da continuidade da relação de emprego então baseado nessa premissa é que se fosse um caso concreto por mais que tenha essa cláusula específica Fabrício eu questionaria essa cláusula porque novamente então teve o procedimento o procedimento foi equivocado apliquei a sanção um dos procedimentos né vamos colocar assim é uma das causas que vocês vão encontrar no artigo 482 que nós já tentamos aplicar como justa causa e que em certas oportunidades funcionam e em outras não é a má conduta porque a má conduta ela não exige gradação então um exemplo né grosseiro que eu dei se eu saísse pelado aqui pela instituição precisaria ter uma gradação de pena não justa causa ponto má conduta professor não pode fazer um negócio desse tá oi pela má conduta não vai alegar que teve um surto psicótico aí vai do exame médico conseguir comprovar depois sim ele burlou burlou o sistema não sim vamos lá ainda assim o erro em procedimento né que seria uma má conduta aí nós vamos responder junto com a letra A e a letra B você poder aplicar a justa causa que a justiça do trabalho exige é que você abra uma sindicância interna o que que é a sindicância interna chama o cara para conversar chama o colaborador por que que você errou o que que faltou para dar uma justificativa o cara dá a justificativa não estou com excesso de trabalho vocês passaram muita coisa se eu não fizesse isso não ia dar conta de quem que é o erro a empresa a empresa apresenta o erro ali entendeu agora se foi passado uma produção que ela é uma produção normal e o cara só fez isso para ele ficar mais tempo à toa aí o erro é dele entendeu ele não seguiu o protocolo que deveria ter sido seguido de toda forma é discutível o que eu estou falando eu já tive casos de vigia que foi condenado em justa causa então nós aplicamos a justa causa e a justa causa ela foi mantida porque na tela do computador dele veio um ai meu Deus um residente tirou uma foto de um médico que estava fazendo poses em frente ao espelho e essas fotos circularam nas redes sociais o médico ficou chateado com aquilo ali que aconteceu e o segurança foi despedido por justa causa e aí ele queria que fosse revertida qual foi a nossa alegação para aplicar a justa causa uma má conduta má procedimento e a juíza manteve porque qual foi o argumento de que serve um vigia que não vigia então existe essa situação mas por outro lado também já até trouxe para vocês esse caso também é de alguém que trabalha no setor de UTI de limpeza de equipamentos que vão para a UTI de esterilização derrubou o equipamento dentro do lixo e jogou não derrubou ela jogou dentro do lixo viu que tinha cometido erro tira do lixo e coloca na mesa contaminou toda a mesa aplicamos a justa causa por má conduta má procedimento e aí por que que não foi mantida a justa causa dela o outro tópico que o Fabrício trouxe aqui proporcionalidade o que que vem a ser essa proporcionalidade veja se nós temos num setor então já falamos da imediatidade vamos falar da proporcionalidade se nós temos dentro de um setor alguém que é responsável pelo setor voltando ao exemplo que você perguntou eu ele tinha alguém superior a ele esse cara que bordou o sistema esse cara que o responsável também foi mandado embora então não teve proporcionalidade porque de quem é a responsabilidade do gestor isso chama-se erro em vigilando e se eu vou aplicar uma penalidade que é a penalidade máxima dentro do contrato de trabalho que é a justa causa eu tenho que ser proporcional então eu tenho que aplicar ela ao gestor e ao empregado aí praticamente impossível de se reverter a justa causa por má conduta por má procedimento sem ter essa necessidade de escalonamento mas se eu escolho quem vai ser o bode expiatório esquece isso daí eu não estou sendo proporcional eu não estou dando as mesmas condições então é por essa razão que nós temos esse princípio da proporcionalidade outra questão que deve ser analisada para aplicação da justa causa é a legalidade eu por exemplo posso mandar embora por justa causa um funcionário que não quer fazer horas extras ele quer não eu trabalho só oito horas por dia não trabalho mais do que isso não quero fazer mais do que isso posso mandar embora por justa causa não porque não há previsão legal para que isso aconteça então quando vocês estiverem estudando justa causa vocês tem que entender que todas as alíneas que estão previstas no artigo 482 elas são taxativas elas não são exemplificativas eu não posso aplicar uma penalidade de justa causa de forma extensiva ah porque analogicamente foi aplicado dessa forma então não deve ser aplicado assim ou então deve ser aplicado assim isso não pode acontecer é taxativo o artigo 482 ficando também dentro desse mesmo teor a tipicidade vejo porque que eu destaquei aqui da fala da Gisela a questão da indisciplina que seria a linha H né que é a que fundamenta aqui a resposta porque entendam o seguinte para a indisciplina eu necessito que haja um escalonamento da punição então eu não posso aplicar diretamente a justa causa a não ser que como previsto no problema exista uma cláusula específica sobre isso mas o examinador se vocês fizerem essa construção de raciocínio de que há necessidade do escalonamento ele vai saber perfeitamente que vocês entendem do assunto que vocês estão indo além isso é importante para aquele que está fazendo né análise do exame porque entenda o seguinte vocês vão encontrar inúmeras alíneas de justa causa isso é interpretativo e se vocês fizeram uma interpretação diferente do que está previsto e se vocês não tivessem colocado a linha H que está sugerida ali ou tivesse colocado teria sido uma má conduta dele o que que muda a tipificação e se muda a tipificação é preciso que a fundamentação esteja de acordo com essa tipificação então por isso que é importante e essa indisciplina a indisciplina né tratado de uma forma mais ampla geral é algo que permite correção e se ela permite correção eu tenho que dar essa oportunidade ao empregado posso depende da linha que você está utilizando o que que vem a ser essa indisciplina você me manda fazer alguma coisa eu falo não vou fazer eu estou sendo insubordinado então veja você pode me mandar embora porque eu falei que eu não vou fazer por justa causa por que que ele não pode me mandar embora por justa causa porque eu não falei o não por que só falei não vou fazer ele tem que saber o por que eu não vou fazer por que que você não vai fazer olha não vou fazer isso porque eu tenho medo de altura você está trabalhando em altura eu tenho medo vou ter vertigino em cima vou cair vou morrer vai ficar pior vai ficar mais caro para você você quer que eu faça serviço você vai bancar a indenização para minha família então o simples não não responde a sua pergunta para poder aplicar a justa causa tem que ter a complementação a justificativa senão não faz sentido tá bom então é ainda em relação a B é necessário que vocês tenham uma vocês organizem né uma sindicância né para que seja apurado a falta né quando nós estamos falando dirigente sindical e que ele tenha a oportunidade de ampla defesa então por isso até no no gabarito da OAB traz para que vocês é tenham como possibilidade um inquérito judicial para apuração de falta grave esse é o gabarito oficial então vocês entrariam com essa ação e nessa ação ele teria ali o direito de responder a essa falta grave tá ah sim coloco coloco maior aqui de nada foi posso só aproveitar claro é se se não dá bem embora lá Ana Ana vou só te interromper um pouquinho que eu não nós não estamos conseguindo te entender tá cortando muito melhorou sim sobre o a questão cortou de novo eu vou escrever tá bom escreve que eu leio sem problema falar nisso deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão aqui para a gente poder seguir vamos aqui vamos aqui mv essa questão de equiparação está relacionada ao sexo também homem mulher mv aí me ouve bom vou responder aqui para vocês aqui no chat tá beleza você está aí então é o seguinte existe muita discussão né sobre essa questão de sexualidade o que se tem comprovadamente é que as mulheres recebem menos do que os homens relacionados às mesmas atividades exercidas isso pode acontecer dentro da mesma empresa não não pode o que que se discute não é o sexo é a atividade exercida se a atividade exercida seja ele homem ou mulher eles têm ali as mesmas funções eles precisam receber o mesmo salário tá não acontecendo isso faz justo né se entrar aí com uma reclamação trabalhista pedindo a equiparação salarial é vamos ver aqui o Marcelo que não pode contratar o mesmo funcionário com um salário menor correto Marcelo é correto desde que essa recontratação ocorra dentro de um prazo de seis meses passado seis meses pode haver uma nova recontratação e com salário né diferente ou inferior daquele que havia sido contratado anteriormente o que é importante que a gente deixe bem claro aqui é que de fato o empregado deixe de prestar serviços para a empresa tá não pode ser uma simulação de recesão é isso que eu estou querendo dizer o cara vai faz a recesão só para receber o seguro desemprego e depois tem uma nova anotação na carteira com salário inferior tá é isso que se eventualmente comprovado vai fazer com que se pague toda a diferença salarial de todo o contrato de trabalho tá bom deixa eu ver aqui agora Gustavo eu provas contra ele mesmo para advogado qual o risco de uma ação como essa do agiota é vamos lá eu vou te dizer Gustavo que eu já vi algumas situações na verdade um processo um único processo onde o advogado ele foi condenado em litigância de má-fé junto com o cliente mas a situação ela foi muito específica porque o advogado ao elaborar a petição inicial ele mudou os fatos que a cliente contou para ele e durante a instrução processual a juíza conseguiu comprovar isso então quando ela comprovou que a história contada pelo empregado era uma e aquilo que o advogado colocou no processo era outro ela precou a litigância de má-fé mas porque o advogado ampliou ele criou uma situação é diferente por exemplo e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de uma reclamação trabalhista e a recomendação inclusive é de que na ficha de atendimento quando o cara conta a história você coloca ali por escrito é isso aqui é tudo isso que você está me contando é então você não recebia adicional noturno você não recebia vale de transporte você não recebia hora extra seu salário você recebia atrasado é tudo isso então assina aqui e vocês juntarem essa declaração junto com o processo para que vocês não tenham a aplicação dessa litigância de má-fé eu já tive casos em que eu pedi o vale transporte e a minha testemunha falou que recebia eu só não fui condenado em litigância de má-fé pela juíza conhecer o escritório porque a legalidade a letra da lei ela teria que aplicar porque eu cobrei algo que a minha testemunha disse que ele recebia então eu alterei mas eu alterei baseado na informação do meu cliente e a fundamentação da juíza para não aplicar litigância de má-fé foi justamente essa não aplicar em mim aplicar no meu cliente eu só não aplico litigância de má-fé no seu advogado porque eu sei que essa informação você não passou para ele se tivesse passado ele não teria colocado isso na peça então isso é um pouco de bagagem que vocês vão adquirindo ao longo da vivência e experiência de vocês mas no dia a dia um pedido desse responde por antigância de má-fé o funcionário e o advogado por ter alterado ali a verdade dos fatos Gustavo estou na sua pergunta pode falar professor a minha era em relação ao caso do professor Zeno ah sim eu vou entender o seguinte Gustavo é advogado é uma atividade meio não é uma atividade fim e aí dentro disso ele só vai responder ali por eventual má-fé se é ele cometer alguma irregularidade dentro do processo ou como nesse exemplo ele criar algo que não existe né então eventualmente pode ser que ele responda por uma litigância de má-fé você trabalhar advogado para um agiota é crime? não você está pegando uma nota promissória e está executando né você está fazendo ali o que o seu cliente está pedindo ah eventualmente o que você precisa se resguardar é que ele foi orientado de que o que ele faz de emprestar dinheiro a juros é crime e que eventualmente decorrente daquela cobrança ele poderá responder uma ação penal se você tiver isso resguardado assinado por ele você não tem ou não terá nenhum problema porque veja dificilmente no processo civil você vai ter essa litigância de má-fé do advogado nesse tipo de causa específica mas eventualmente amanhã esse cliente pode fazer uma representação na OAB né dizendo que você criou um embrólio pra ele ao entrar com essa ação e aí você precisa ter isso documentado pra justificar e aí consultem o professor Olivas né que ele é um conselheiro né da nossa seccional sobre essas infrações disciplinares que os advogados cometem né e eventualmente acabam cometendo ele não pode ser assustado como associação não só se o dinheiro saiu dele também perfeito perfeito obrigado taísa valeu professor quando uma pessoa fez um empréstimo no banco vem a um tempo a falecer a dívida passa pra alguém da família assumir ou morre a dívida eles já receberam o seguro oi eles já receberam o seguro do falecido depende do tipo de empréstimo taísa tem alguns empréstimos que quando você faz ele a grande maioria vou colocar assim eles já vem agora com o seguro você já está pagando ali junto com os valores da parcela o seguro que eventualmente se ele morrer esse seguro quita aquele contrato não que o dinheiro vá para a família mas o seguro é somente pra quitar o remanescente das parcelas pendentes resposta objetiva sobre isso só analisando o contrato se analisar o contrato não dá pra responder tá bom? Érica o som que você se refere é o meu som? ele está muito ruim? se você estiver falando sobre isso nós precisamos analisar não dá pra entender nada perfeito obrigado o seu está perfeito conseguiu ouvir muito bem é Marcelo falando da má conduta Marcos Início falando da não imediatidade ampla defesa contraditório isso mesmo Arão é o que vai estar presente nessa sindicância tá você está falando aqui em relação a modelos né mulheres e modelos homens esses contratos eles vão levar muito em consideração Marcos a marca né então são você tem marcas que estarão mais voltadas para o público feminino e marcas que estarão mais voltadas para o público masculino isso consequentemente vai gerar uma diferença contratual os contratos estabelecidos o trabalho executado é o mesmo? é o mesmo cabe uma ação trabalhista? cabe mas é uma discussão bem interessante tá que eu não cravaria nada nesse momento Ana Flávia perfeito Érica não é questão de sexualidade mas sim de gênero masculino ou feminino muito bom sobre a questão do vigia a defesa do mesmo poderia tentar reverter a justa causa baseado no princípio da proporcionalidade se o residente não foi punido de igual maneira mesmo sendo a relação do residente com a empresa diferenciada em relação a isso Ana Flávia o que muda é que o residente não é funcionário então a proporcionalidade ela tem que ser aplicada em relação aos colaboradores do mesmo setor ali dentro do setor responsável pela vigia quem que era o responsável é aquele que estava à frente do monitor então ele que tem que responder pelos seus atos ou omissões ok Fabiano o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando vamos falar sobre isso daqui a pouco Fabiano as modalidades de rescisão e aí eu já respondo essa pergunta para você Ana novamente quando o funcionário pega atestado imediatamente após a falta cometida a punição poderá ser aplicada ao seu retorno ou o direito de punir a cabo não o que se entende como essa imediatidade é a partir do momento em que ele assume ou reassume o seu posto de trabalho se ele está de atestado o seu contrato ele está suspenso então não há possibilidade de aplicação de eventual punição decorrente disso você tocou num ponto extremamente interessante que também é da área de vocês da área da saúde como o regime de trabalho de vocês é um regime diferenciado muitas vezes eu já presenciei algumas algumas incorreções na aplicação de sanções do seguinte trabalha-se no regime de 12 por 36 qual é o horário realizado das 19 às 7 durante esse período não está trabalhando o pessoal que trabalha no RH consequentemente fica mais complicado para a aplicação da sanção e aí muitas vezes o que que eles faziam fora da jornada ou seja no período de descanso chamava a pessoa na empresa para tomar punição não pode não pode fazer isso tem que ser a partir do momento em que ela assume o seu posto de trabalho se o RH não funciona nesse horário da 19 às 7 mas o gestor está lá o gestor que viu e que solicitou que fosse aplicada a sanção é ele que vai ter que chegar no colaborador retornar ao trabalho olha está aqui você cometeu essa conduta ela não está adequada então você está sendo advertido por essa conduta ele vai ser o responsável e não o RH mesmo tendo o RH na empresa tá bom na verdade o o Gustavo não tem nenhum notebook aqui é só o meu tá bom está tudo fechado aqui na verdade só o meu computador não tem nenhum outro áudio aberto aqui então deve ser algum outro problema tem meu celular não vocês estão com o celular aí alguma coisa aberta não não então não deve ser alguma coisa pode ser com a qualidade da internet viu gente pode ser tá tá não está legal hoje não bom mais alguma dúvida pessoal que está em casa não é a essa microfonia que está dando do áudio está picotado sabe é isso pessoal pode falar pode falar é o senhor já falou anteriormente eu não consigo me manifestar tá bom pode falar o senhor falou daquela questão dos 11 meses a pessoa vai ser dispensada e tem um mês prévio tem uma crédito de 3 dias sim essa 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 régua se aplica a tudo todo qualquer período antes de março por exemplo nove meses quatro meses proporcionalmente tem que ultrapassar os 12 meses vamos colocar aqui um exemplo prático data de admissão colocar aqui ó 3 do 11 de 2020 ok sim data data da demissão ela aconteceu no dia 3 do 10 de 2021 então nós estamos falando aqui que teve 11 meses de contrato de trabalho o que a legislação diz é que a cada 12 meses completos faz jus a mais 3 dias tá então se nós fizermos a projeção de mais 30 dias aqui tá eu estou colocando de forma grosseira sem fazer a análise adequada a data da projeção é porque tem que considerar meses que tem 31 dias ou não seria aqui no dia 2 do 11 de 2021 completando então 12 meses de trabalho ao completar 12 meses de trabalho o aviso prévio ele teria que ser de no mínimo 33 dias ah isso quer dizer então que se a demissão tivesse ocorrido no dia 2 e nós projetássemos aqui mais 30 dias e a data da projeção fosse no dia 1º de novembro o aviso prévio seria então de 30 e não de 33 dias um dia isso só com 11 meses isso só acontece essa projeção é só com 11 meses não a projeção a projeção sempre ocorre 6 meses de 6 meses de trabalho tem 30 dias ela tem 30 dias ela tem 30 dias ela tem 30 dias ela tem 30 dias acontece só no último no no existe uma regra não entendi vamos lá o que a lei traz é que a cada 12 meses trabalhados deve-se acrescer 3 dias do aviso prévio essa é a regra então eu estou dando um exemplo para vocês aqui de alguns casos mais complexos quando a pessoa tem 11 meses de trabalho ela ainda não completou um ano se ela não completou um ano quer dizer que ela tem só 30 dias de aviso mas se porventura o que eu estou colocando aqui até no exemplo tiver um dia faltar um dia para completar os 12 meses ela vai continuar só com 30 se ela completar exatamente 12 meses de serviço o aviso prévio passará a ser então de 33 dias por quê? porque a cada 12 meses trabalhados deve-se acrescer 3 dias do aviso prévio no exemplo que você perguntou tem 6 meses só trabalhado quanto que ela vai ter de aviso? 30 dias 6 meses ela tem 30 dias 8 meses 30 dias 9 meses 10 meses 30 dias tá? então isso só vai mudar a partir do momento em que ela completar 12 meses trabalhados aí ela ganha 3 dias completou professora está com 11 meses de trabalho mas eu estou mandando ela embora correto? esse foi o exemplo que eu dei se eu estou mandando ela embora isso quer dizer que o meu aviso prévio ele será indenizado e quando o aviso prévio é indenizado não é o dia que eu demiti ela eu tenho que levar em consideração a projeção tá bom entendi agora ok? entendi entendi perfeito? entendi entendi pessoal em casa mais alguém? o professor oi? por favor sobre esse comentário da LPI isso é vale só quando a dispensa essa proporção da pressa projeção é quando eu estou dispensando de forma indenizada tá bom? tá não sabe quando a pessoa pede demissão isso eu queria saber então quando ela pede demissão vamos imaginar aqui nesse mesmo exemplo aqui se ele está pedindo demissão é independente de 11, 12 ou 13 meses o que traz a legislação é que no pedido de demissão o aviso prévio será sempre de 30 dias no pedido o professor então isso aí é só quando é indenizado né? exato a projeção ocorre no indenizado aviso prévio indenizado tá bom? tá obrigado nada pessoal em casa tudo tranquilo? bom ao retornarmos no intervalo vamos falar então sobre essas modalidades tudo bem pessoal? professor Oi rapidinho só perguntar uma próxima pergunta para o senhor eu não sei se você vai falar ou eu não ouvi em relação a algum dono de serviços a pessoa deixa o trabalho e não recebe aí quando a pessoa quer sair do emprego aí a outra pessoa fala que você alegra se abandona no serviço que fica essa tá tá dando muito eco tá difícil de eu conseguir entender escreve pra mim no chat que voltando o intervalo eu respondo pra você sobre essa questão da justa causa tá bom? tá ok obrigado obrigado tchau 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 pessoal vamos voltar vamos lá Beleza, MV Vou desligar meu microfone aqui Quando alguém for fazer uma colocação Vamos ver se melhora Bom, Vânia Professor, como fica judicialmente a relação de um funcionário Que não recebe seu salário O empregador alega Abandono de serviço Mesmo a pessoa tendo provas que esteve ao trabalho Home office o tempo todo pela empresa São uma série de relações a serem analisadas nessa sua pergunta Primeira coisa Se o funcionário não recebe o seu salário A ação que nós vamos ver Uma das modalidades de extinção do contrato de trabalho É através da rescisão indireta Então o empregado vai alegar através da rescisão indireta Que o empregador não cumprindo as suas obrigações Deu causa à rescisão E por essa razão deve pagar todos os direitos Como se estivesse sendo mandado embora Se fosse uma rescisão Sem justa causa Por parte do empregador A segunda parte da sua pergunta Abandono de serviço O que precisa ser entendido Relacionando abandono de serviço com home office Esse home office Ele era autorizado? Foi autorizado ou indicado pela empresa? Era uma situação que exigia o home office? Ou não? Foi uma opção por parte do empregado Se isso não tiver nem uma previsão legal Lembrando que hoje o home office Ele é obrigatório É somente aquele decorrente da legislação Que relaciona com a questão das mulheres grávidas Ok? Fora essa situação Não há nenhuma outra possibilidade Não que eu me lembre agora De cabeça Para poder te falar sobre essa questão Da possibilidade do home office Então Nós temos três institutos diferentes aí Dentro dessa sua mesma pergunta Tá? E aí precisa analisar o caso concreto Para poder ser uma resposta Mais específica Mas vamos lá Voltando aqui Para que a gente possa falar então Sobre a extinção Ou as formas de extinção Do contrato de trabalho Vocês estão vendo a minha tela? Quem está em casa? Sim Estamos sim Perfeito Então vamos lá Primeira pergunta Que vocês precisam responder é Qual a terminologia adequada A extinção do contrato de trabalho? Como é que eu chamo A extinção do contrato de trabalho? Recisão Que é o termo Mais usual Mais comum Que é de conhecimento Talvez da maioria Ane está utilizando aqui a expressão Acordo Tá? Que pode ocorrer dentro De uma extinção de contrato de trabalho Mútuo Nesse caso não Não seria Um contrato de multo Mas vamos Pensem Sobre isso Nós vamos responder Nos slides Nos slides a seguir A segunda pergunta Para a gente entender Sobre essas formas De extinção do contrato de trabalho É Quais as modalidades? E aí Quando nós falamos Das modalidades São aquelas Que eu apresentei Para vocês No começo da aula E que nós vamos trazer aqui As consequências Uma tabela Com as consequências Relacionadas aos direitos Decorrentes dessa extinção E por último A pergunta Que está relacionada A segunda Quais são essas verbas Recisórias Então Devidas em cada uma Das modalidades De extinção Do contrato de trabalho Sobre a primeira pergunta Terminologia adequada Vocês vão encontrar Pelo menos Três respostas O acordo que a Anne disse Está fora da terminologia? Não Hoje existe A possibilidade Do acordo Inclusive É uma das ações Homologação De acordo extrajudicial Mas As mais utilizadas Nós vamos entender A diferença delas aqui São Resilição Resolução E Recisão Qual a diferença delas? Quando nós estamos falando De Resilição Essa Ruptura Então A quebra Do contrato Ela ocorre de forma Lícita Então Há previsão Legal Mediante a vontade De uma Das partes Então Então quando eu estou falando De Resilição Eu estou querendo dizer Que uma das partes Assume Ou Tem a iniciativa Do rompimento Do contrato De trabalho Tá? Então não é Mútuo Como a Elaine Trouxe Nós temos aqui Quando uma das partes Seja ele um empregado Ou seja ele um empregador Não tem mais interesse Na continuidade Da relação de trabalho Já A resolução Ela vai ocorrer Quando Ocorrer O descumprimento De uma Das cláusulas Contratuais E aí entendam Que quando eu falo Em rompimento De cláusulas Contratuais Inclusive Aquelas que estão De forma Implícita Presentes Dentro da nossa CLT E os exemplos Vocês vão encontrar No artigo 482 Inclusive o exemplo Que eu trouxe Para vocês aqui Seria esse Da Despedida Por justa causa Mas não só O 482 Como eu estava Respondendo a pergunta Anterior Da Vânia É possível Que haja A resolução Ou Quando Como nós Utilizamos Dentro do Do meio Jurídico A rescisão Indireta O que vem a ser Essa rescisão Indireta Nada mais é Do que O empregado Atribuir O rompimento Do contrato De trabalho Ao Empregador Porque o empregador Deixou de cumprir Com as suas Obrigações Então Entendam Que se porventura O empregador Como já disse A vocês aí Em outros exemplos De outras situações Quando ele não está Recolhendo O fundo de garantia De tempo de serviço O FGTS E o funcionário Comprova a necessidade Que ia dar entrada Num financiamento Residencial Ou que iria fazer Esse saque Desse fundo de garantia Por aposentadoria Por exemplo Ou outra permissão Legal E ele E esse fundo de garantia Ele não está depositado Isso É Um justo motivo Porque a empresa Está deixando De cumprir Com a sua Obrigação Aí eu faço Um questionamento Interessante Sobre isso Tá Fundo de garantia Ok Entendi E o INSS Eu posso pedir A rescisão Indireta Eu empregado Requerer A rescisão Indireta Porque o empregador Paga o fundo de garantia Paga férias Paga o terceiro Paga o meu salário Não atrasa nada Mas o INSS Ele não recolhe E aí Sim ou não O que vocês acham Imaginem o seguinte Tá Antes da gente Entrar na discussão Desses temas Que quando nós estamos Falando Sobre o cumprimento De obrigações Em tese Em tese Todas elas São um justo motivo Para a resolução Inclusive a ausência Do pagamento Do INSS O que há um plus Nessa situação É porque o INSS Ele é descontado Do Empregado Então além De haver De ocorrer A possibilidade De uma Recisão indireta Ainda haverá A possibilidade Da imputação De Crime Por Apropriação Indevida De valores Que não são deles Que deveriam ter sido Repassados Então o empregador Ele desconta Esse valor Do empregado E tem que fazer O repasse Para o INSS Se ele não faz Ele está descumprindo As suas obrigações Respondendo então Não só Na seara Trabalhista Mas também Na seara Criminal Por eventual Descumprimento O que que muito Comumente Acontece Relacionado Ao direito Previdenciário Perguntem isso O professor Sérgio Salvador Muitas vezes O empregado Tem uma relação Muito longeva Muito longa Com aquele empregador Nunca vai Na INSS Para poder analisar Para ver se aquele INSS Está sendo recolhido Ou não Quando chega Próximo A aposentadoria Aí ele se preocupa Nossa Tempo de serviço Idade Vou No INSS Para ver Quanto tempo Falta Para eu aposentar E aí ele chega lá E percebe Que o INSS Não foi recolhido Pergunto a vocês Mas essa pergunta Vocês vão fazer O professor Sérgio Caso não saiba Quem que tem que Ser responsabilizado O empregado Ele pode ser Prejudicado Em relação Ao seu direito Porque não houve O recolhimento Por parte Da empresa Anota essa pergunta Pergunta É o Sérgio Fala que foi eu Que pedi para fazer Essa consultoria Com ele Tá bom É Pergunta Seguinte Quando o funcionário Ele vai aposentar E ele vê Que o patrão Não recolheu O INSS Ele perde o direito A aposentadoria Porque o patrão Não recolheu O INSS Não fez Esse repasso Essa é a pergunta Depois semana que vem Vocês me tragam Uma resposta Que vocês conversarem Com ele Professor Pode Deixa eu só chegar No momento Da gente poder responder E aí você me passa Pode ser? Pode Ok Obrigado Bom E por último Como eu disse A mais comum Utilizada Que é o termo Recisão Então A rescisão Contratual Ela pode ocorrer Seja em decorrência De uma Lulidade Né É Seja em decorrência De acordo Como nós acabamos De falar aqui Quando as partes Elas mutuamente Concordam em rescindir O seu contrato De trabalho Tá? Existem essas novas Modalidades agora Com o 484A Então Entendam que esse termo Recisão Muito embora Seja o mais Utilizado Ele muitas vezes É o gênero Do qual Resilição E resolução Seriam as Espécies Tá bom? Muito bem Vamos lá Quais as Modalidades De extinção Do contrato de trabalho? Foi a segunda Pergunta Que eu fiz Pra vocês Nós temos Aquela Que ocorre Por iniciativa Do empregador Então quando ela é de iniciativa Do empregador Ela pode ser uma dispensa Com Justa causa Baseada no artigo 482 Da CLT E as suas alíneas Ou Na grande maioria das vezes A rescisão Sem Justa Causa Então o empregador Ele não precisa ter um justo motivo Pra que essa rescisão Ocorra Simplesmente Ele toma essa decisão Empresarial E ele É Acaba rescindindo Esse contrato Então Dentro dessas Premissas Que nós falamos aí Sobre Esses conceitos Terminologias A expressão correta Seria Resilição Porque O empregador Não tem mais interesse Na continuidade Da prestação Do serviço Pode ser Por Iniciativa Do empregado E aí Por iniciativa Do empregado Entendam Que não é somente O pedido De Demissão Nós temos ainda A dispensa Indireta Que essa Quando O empregado Demonstra Que o empregador Deu causa A rescisão A rescisão É o seguinte É o seguinte E aí Mais uma Professor Sérgio Salvador Levantar a bola Para ele De novo A questão De um instituto Que ele tem até Livro sobre isso Mas que o STF Entendeu como Inconstitucional Que seria A da Desaposentação Entendam Que isso É o que O colaborador Se aposenta Então Como o INSS É um seguro Quer dizer Que ele recolheu Ao longo De toda a vida Para depois De aposentado Não necessitar Mais de Recolher INSS E receber Mas se ele Continua trabalhando É obrigação Da empresa Continuar Fazendo a dedução Do valor Do INSS E continuar Repassando Para o INSS E aí Muitas vezes Entendam o seguinte Que mesmo Havendo esse desconto Não vai gerar Qualquer Benefício Para o empregado E esse instituto Que o Sérgio Defendia Da desaposentação Era justamente isso Porque Quando a pessoa Se aposenta Com mais do que Um salário mínimo Há uma Depreciação Em relação Ao valor Que ela recebe Porque ela Não tem a Correção anual Nos mesmos Patamares Que tem Por exemplo O salário mínimo É sempre Uma correção Inferior E por essa razão Por essa questão Há sempre Essa perda Do poder aquisitivo Então O instituto Da desaposentação Visava justamente Isso O cara aposenta Mas continua Contribuindo Isso quer dizer Que a média Dele Vai continuar Aumentando Então Passados Alguns anos Ele pede Para que Aquela aposentadoria Primeira que ele tinha Seja desconsiderada E que uma nova Seja concedida Baseado Na contribuição Acumulada Não só Desses anos Que ele continua Trabalhando Depois de aposentado Mas no anterior Também Isso aumentaria A média Aumentaria o valor Que ele receberia De aposentadoria Mas esse instituto Foi considerado Como Inconstitucional Por essa razão Mesmo que o funcionário Continue trabalhando Após aposentado Ele terá descontado Da sua Aposenta Do seu salário O INSS Isso não vai gerar A ele Nenhum outro Benefício Exemplo O cara é aposentado E Sofre um acidente Ele vai ter direito A aposentadoria Mais Um benefício De auxílio doença Acidentário Em decorrência Desse acidente Que ele sofreu Não Vamos trazer Para a nossa Realidade Para a nossa Para os problemas Que nós vivenciamos Aqueles que se afastaram Por Covid Fazem parte Do grupo de risco Trabalham E aí Eles ficaram em casa Não puderam Exercer o seu ofício Quem que vai pagar A conta Quem que vai pagar O salário E aí Já existem Algumas decisões Aqui na nossa Comerca Que O que que gera A obrigação Do pagamento Do salário Contra a prestação Do serviço Se não houve A contraprestação Do serviço Não há A obrigação De realizar O pagamento Então Para rompimento Cometeram Cometeram Advogado Judicialmente Entendam O seguinte Todas as vezes Em que vocês Estiverem fazendo Uma rescisão De um contrato De trabalho Se não for Pela via Judicial Dando quitação Do contrato De trabalho O que vocês Têm na mão Com aquele termo De rescisão De contrato De trabalho É somente Um Recípulo Um simples Recípulo Daquelas verbas Que estão descritas Naquele documento Então Vamos lá O que que normalmente Tem no TRCT Que é esse termo De rescisão De contrato De trabalho Tem o pagamento Ali do salário De férias Proporcionais De décimo De décimo terceiro Proporcional De eventuais Horas extras De aviso Prévio Eventualmente Indenizado Então tudo isso Vai estar ali No seu TRCT O que que pode acontecer? Vamos Voltar ao que nós Estávamos discutindo No começo da aula Pode ser Que eu esteja Discutindo o salário E se eu estou Discutindo o salário Então aquilo que eu recebi É inferior Aquilo que eu entendo Que eu deveria ter recebido Então se lembrem Do exemplo Que eu trouxe para vocês No começo da aula Do AGO Ele Tinha um salário De 750 A sua rescisão Foi feita em cima De um salário De 750 Mas Na reclamação Trabalhista Ele pediu a diferença Da rescisão Baseado no salário De 3 mil reais Então o que que ele Estava discutindo ali? Ele queria receber Os mesmos direitos Férias As terceiras São salário Mas Baseado no importe De 3 mil reais Descontando Aquilo que ele já tinha recebido No TRCT Referente ao salário De 750 Então Não é que não tem valor Entendam isso também Importante sempre ter um documento Né? Ainda que administrativo Feito pelo contador De confiança de vocês Não há nenhum problema Mas tem que ter Esse documento Para comprovar A extinção do contrato de trabalho E as verbas Que as verbas foram quitadas A tempo E modo Porque como vocês Também verão Uma das imposições Quando não há o pagamento Dentro do prazo Estabelecido É aplicação da multa Do artigo 477 Da CLT Que seria No importe De um salário Né? Do colaborador Muito bem Outra possibilidade Por desaparecimento De uma Das partes E aí O desaparecimento Aqui Vocês vão encontrar Modalidade de morte Do empregado Então não haverá Mais a continuidade Na prestação Do serviço E aí Quando isso ocorre A indicação É que vocês Entrem com uma ação Chamada de Consignação Em pagamento Justamente Para que se verifique Quem é o Espolio Quem será Responsável Por receber Esses valores Decorrentes Da relação De emprego Olha o abacaxi Que eu estou Para descascar Essa semana E eu ainda Vou descascar Na sexta-feira Eu tenho uma cliente Que vai me procurar Que o marido dela Entrou com um pedido De revisão De aposentadoria Pelo jeito O salário do cara Era significativo A aposentadoria dele E aí Ele morreu Durante o processo Só que ele tinha Um advogado constituído O advogado Terminou o processo Ganhou a causa Recebeu Pega o valor integral Que ele recebeu Descontou os honorários dele Obviamente E faz o repasse Para Viúva Qual o problema Nessa relação? Pode Ele tem procuração Né? Qual o problema? Nessa relação É que Ele não contemplou O Espolio E ao não Contemplar O espólio Hoje Essa viúva Recebeu Todo o dinheiro Em um montante Significativo E os filhos E os filhos Do primeiro casamento Querem a parte deles E ela não quer dar Por nada Nesse dia A pergunta é Ela tem Ela tem excusa legal Espolio E não são só Bens 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 materiais Direitos E deveres Também Então Esse é o abacaxi Que a cliente Quer que eu desenrole E que não tem Como eu disse a vocês No começo da aula Muitas vezes Não tem como Você virar Para o cliente E falar assim Olha Eu vou conseguir O que você quer Que é não pagar Os outros herdeiros Eu tenho que jogar O que está Na legislação E o que a legislação Diz é que Ela terá que dividir Com os outros herdeiros Né? Então Só para vocês entenderem Oi Fabiano Está cortando Eu já estou chegando Aqui no momento De vocês Mandarem para mim As perguntas Anota no chat Aí para mim Que eu já vou responder Para você Tá bom? Perfeito Perfeito Não? Que isso, cara Todos nós estamos Nos adaptando Aí Só para a gente Não perder Aqui o raciocínio E A outra forma Né? Que também É contemplada Para extensão Do contrato de trabalho Seria Pela expiração Do contrato Para o prazo determinado Já vimos isso Terminou o contrato Extinto o contrato Só que aí Tem algumas discussões Né? Inclusive Uma delas Eu estou esperando Sentença Que é A súmula 244 Do TST Né? Versus A orientação Do Supremo Tribunal Federal Quanto A empregadas Grávidas Né? Que estejam Aí É Dentro Desse contrato Por prazo Determinado Tá? Então dentro do contrato De experiência Tem estabilidade Ou não tem Estabilidade A súmula 244 Do TST Ela não foi revogada Quer dizer Que ela está em vigência Mas o STF Tem outro entendimento Enfim Limbo jurídico Vamos ver Como isso Será apreciado Pelo nosso Poder Judiciário E por força Maior Que vocês também Já viram Esses conceitos Né? Alguns Como o professor Zenon Outros Como o professor Olivas Que levam A extinção Né? Da empresa E que por essa razão Não pode Ou forçam Né? Ao fim do Contrato De trabalho E a terceira Pergunta Que eu fiz A vocês Diz respeito Né? A quais Verbas Recisórias Elas estariam Vinculadas A cada uma Das modalidades Então Quando nós Estivermos falando Da despedida Sem justa Causa Então é por Iniciativa Do Empregador Quais são as Verbas Recisórias Que elas são Devidas Saldo de salário Aviso prévio Férias vencidas E proporcionais Com o acréscimo De um terço Gratificação Natalina Proporcional Que é o décimo Terceiro salário Fundo de garantia Com indenização De 40% Então aqui Esteja talvez A principal Característica Da dispensa Sem justa Causa É que além Da liberação Do fundo De garantia O empregador Ainda é Compelido Obrigado A realizar O pagamento De uma multa De 40% Sobre O saldo Recisório Do fundo De garantia O que que é isso? A cada mês Trabalhado É recolhido Um percentual De 8% Da sua remuneração A título De fundo De garantia E isso vai se somando Ao longo Dos meses Então Ao final Do contrato Você irá Apurar Um saldo Que é decorrente Então do somatório Né? Desses depósitos De fundo de garantia Em cima Desse somatório A aplicação Então De uma multa De 40% Que também Será Revertida Para o Empregado O que que existia Antes da reforma E o que que existe Pós-reforma Antes da reforma Quando o funcionário Queria sair Ele chegava Para o patrão E falava o que? Manda eu embora Mas e a multa? Não A multa O senhor desconta Dos meus direitos Era um Uma situação Era essa A outra era Não Eu pago a multa A terceira Não O senhor paga Depois eu devolvo A multa para o senhor Né? Isso acontecia também Nas três situações É E isso Né? Para nós Que somos um pouco Mais antigos Tipo o Will Que já está chegando Na faixa dos 60 Mais ou menos Né Will? É o famoso Tempo de serviço Que muitas vezes As pessoas Que são mais humildes Que não conhecem Os termos técnicos Legais Fala assim Não Eu vou ser mandado embora Mas eu quero receber O meu tempo de serviço O tempo de serviço Deixou de existir A partir do momento Em que houve A criação Do Fundo De garantia Por tempo De serviço Então A única Que estão Envolvendo O empregador Quando ele quer Dispensar um funcionário Não há um justo motivo Para fazê-lo Ele é compelido A pagar essa multa Que é uma Indenização Ao empregado Justamente Por esse rompimento Abrúpto Do contrato Sem Sem que o empregado Estivesse Preparado Para esse rompimento Muito embora Tenha um instituto Do aviso prévio Para que ele possa Se preparar Muitas vezes O empregado Ele é surpreendido Ele acha que ele vai ficar O resto da vida Naquela empresa E ele recebe O seu aviso pré E fala E agora O que eu faço? A empresa Ela é obrigada Então a fazer o pagamento Dessa multa De 40% Além disso Um outro diferencial Da dispensa Sem justa causa É A liberação Das guias Do seguro Desemprego E o seguro Desemprego Não vou colocar Aqui as domésticas Domésticas Nós temos Um tratamento Especial O restante Dos empregadores Eles podem receber Até Cinco parcelas De seguro Desemprego Como nós não Estamos estudando Hoje o instituto Seguro Desemprego É só importante Que vocês tenham Em mente Que quando Ocorrer a dispensa Sem justa causa Além do depósito 40% É obrigatório A liberação Do fundo De garantia E das guias De seguro Desemprego Então esses são Os pontos Que diferenciam Essa modalidade Quando é um pedido De demissão Então É uma resilição Mais parte Da iniciativa Do Empregado Ele vai ter direito A saldo De salário São os dias Trabalhados Férias vencidas E proporcionais Com acréscimo De um terço Constitucional Gratificação Natalina Proporcional Que é o décimo Terceiro E o empregado Ele deve conceder Ao seu empregador Um aviso Prévio De 30 dias Para que ele Possa então Deixar o Emprego O que houve De mudança Como disse a vocês Em relação A reforma Trabalhista Foi a introdução Do artigo 484A Da CLT Que prevê Esse comum Acordo Entre empregador E empregado O que o legislador Tentou fazer Essa simulação De acordo Onde Ou era descontado Dos direitos Do funcionário Ou o funcionário Pagava a multa De 40% Ou ele recebia A multa de 40% E depois devolvia Para o empregador Criou-se Esse artigo 484A Onde Deve ser pago Saldo de salário Férias vencidas E férias proporcionais A gratificação Natalina Proporcional E O empregado Ele tem direito A metade Do aviso prévio E a metade Da indenização Do fundo De garantia Então naquele exemplo Que eu dei De 10 anos Se o funcionário Teria direito A 60 dias De aviso Ele passa A ter direito A apenas 30 E ao invés Do empregador Ter que recolher Uma multa De 40% Sobre o saldo Recisório Do fundo De garantia Ele tem que recolher Apenas 20% Sobre Esse saldo Recisório E tem Mais uma questão Ou duas Pelo menos Primeira delas Ele só vai Poder sacar 80% Do valor Depositado A título De fundo De garantia Incluindo A multa De 40% Então ele não consegue Sacar Integralmente O valor Que está Depositado E aí A outra questão Que deixou Muito Desinteressante Para o empregado Essa modalidade Que é que ele não tem Direito ao seguro Desemprego Então Dentro desse acordo É mais uma Das ferramentas Introduzidas Justamente Com o intuito De diminuir Os custos Para uma rescisão Principalmente Daqueles empregados Que tem Muitos anos De casa E que eventualmente Ali Inviabilizam Uma rescisão Então Os dois Estão insatisfeitos Empregador E empregado A solução Trazida Pela reforma Foi a introdução Desse 484A Mas que traz Essa série De limitações Tá Que é A da redução Do aviso prévio Redução Da multa Do fundo De garantia Que é a não concessão Do seguro Desemprego E a justa Causa Né Nesse caso O empregado Só irá receber Os dias Trabalhados Mas Eventuais Férias vencidas A que ele tiver Direito Tudo bem Fora isso Não vai receber Mais Nada Na despedida Indireta Que é aquela Resolução Onde o empregado Atribui Ao empregador A responsabilidade Pela rescisão Porque o empregador Não está cumprindo Com as suas Obregações Terá Os mesmos Direitos Como se ele estivesse Sendo mandado Embora Ou Né Estou utilizando Uma expressão Comum aqui Mas Os mesmos Direitos Da Despedida Sem Justa Causa Então a rescisão Indireta Busca isso Atribuir culpa Ao empregador Para que ele possa Receber Todas as Verbas Na culpa Recíproca Ele terá Direito Então A 50% Do aviso Prévio Do 13º E Das férias Proporcionais Ele terá Direito a receber Saldo de salário Férias vencidas De forma integral Se houver E além disso 20% Em relação A multa Do Fundo De garantia Que é Quando as partes Reconhecem Que ambos Né Tem pendências Ou não estão Cumprindo Com as suas Obrigações Quando a extinção Da empresa Ou do Estabelecimento São os mesmos Valores Né Os mesmos Direitos Envolvidos Na dispensa Sem justa Causa Na morte Do empregado Ele irá receber Saldo de salário Férias vencidas E proporcionais Gratificação Natalina É Não receberá Viso prévio Porque não há Né Essa possibilidade E os depósitos De fundo de garantia São liberados Para os dependentes Previdenciários Do falecido Então entendam A importância Da ação De consignação Em pagamento Porque é ali Que o magistrado Né A justiça Tomará conhecimento De quem são Os reais Legitimados A receber Aquelas verbas Recisórias Tá Por isso Essa é a indicação Muitas vezes Os empregadores Acabam Tomando Decisões Pelo calor Da emulsão E pagando os direitos Né Diretamente Para um filho Ou para a viúva E depois Gerando consequências De ter que fazer O pagamento Né Para os Para o demais Para os restantes Né Para os outros Integrantes Da família Que acabaram Não recebendo Essas verbas Recisórias Ok Morte do empregador Pessoa física Ou empresa Individual Com extinção Da empresa Haverão Então Os mesmos Direitos Que nós Já apresentamos Aqui Da dispensa Sem Justa causa Morte Do empregador Pessoa física Ou empresa Individual Com continuidade Da empresa Pelos Sucessores Então Se a empresa Continuar Né Os sucessores Continuarem Aquela empresa Será devido Saldo de salário Férias vencidas E proporcionais Gratificação Natalina E o empregado Tem direito Ao saque Do fundo de garantia Mas Sem a multa De 40% Além de não ter Também A obrigação De cumprir O aviso prévio Dado Né Essa extinção Da empresa E a morte Eventualmente Do empregador Pessoa física Tá bom Não tem como O empregador Pessoa física Que faleceu Dar o aviso prévio Para o seu funcionário Não cabe Essa sucessão Haverá então Uma nova Contratação Tudo bem? Com modalidades? Bastante informação Passei para vocês Agora eu fecho O meu áudio Conforme orientações Aí Para quem quiser Fazer pergunta Ok? Alguém quer fazer pergunta? Professor Pode falar O senhor está fechado Não Aconteceu um caso Graças a Essas aulas Eu Fiz o atuado Não foi feito Pedido De uma funcionária Minha Que cumpriu O aviso prévio E que Já foi chamado Dentro do aviso prévio Então foi Pelas Dicas Que consegui Fazer Tudo tranquilo Né Como você mesmo Diz Fiz contrato Fiz Tudo Graças a sua Obrigado Fabrício Depois eu cobro Os honorários Pode ficar tranquilo O Gustavo Já está aqui Né Valeu Mais alguém? O professor Fabiano De novo Pode falar Fabiano Então A pergunta Que eu vou fazer Para o senhor Na questão Do abacaxi Que o senhor vai Resolver Na situação Que a senhora Recebeu As indenizações Antes Não teria Que ter feito Um inventário Após a morte Do homem Exatamente Isso Fabiano E Esse direito Deveria ter sido Incluído No inventário O que não foi E aí existe Um instituto Dentro do Direito sucessório Que vocês vão estudar Que se chama Colação de bens Que é quando Eventualmente Algum direito Né Ou algum bem Deixa de ser Arrolado Porque vocês vão Entender Que esse instituto Da sucessão Nada mais é De que um Arrolamento De bens Direitos E deveres É isso que acontece Né Os seus Sucessores Mas Também estão Ali As obrigações E eventuais Direitos Como é Esse caso Dessa Ação De forma Muito Astuciosa Né Vou utilizar Essa expressão A viúva Para ver se ela Consegue Alguma Escusa Legal Para não Efetuar O pagamento É isso que ela Está procurando Agora Ok Sim Sim Nessa Nessa Situação O advogado Não tinha Do óbito Do Do falecido E no óbito Tem que constar Os ordeiros Que deixou Tem Como que ele Passe Direito Para ela Então Então Eu vou Responder É O que eu Não faria Né Que é Passar o dinheiro Direto Para a viúva Sem O consentimento Dos demais Herdeiros Eu não faria Esse tipo De coisa Entendo Que foi um Procedimento Equivocado Por parte Do Advogado E até Pensando De forma É que como Eu ainda não conheço Detalhadamente O caso Né Eu vou poder Trazer isso Para vocês Depois Eu não sei Como ele Ele conseguiu Receber Sem regularizar A questão Do Polo Né Porque quando Há o falecimento O advogado Ele é obrigado A informar Dentro do processo Seja ele administrativo Ou judicial Que houve o falecimento Para que Haja substituição Das partes Então se antes Ele era A parte autora Passarão a ser autores Ou passará a ser autor O espólio E aí esse dinheiro Deveria então Ser encaminhado Para uma conta judicial Né Que o espólio Depois faria então A sua devida Divisão Essa é a forma Correta Agora Por que que ele fez O pagamento direto Ainda vou descobrir Entendi Entendi Isso chegou Certinho E eu queria Perfeito Perfeito Mais alguém em casa Professor Professor O senhor falou Sobre aquela questão Trabalhista De aposentadoria Mas eu não Cortou para mim Que era para fazer A pergunta Para o professor Sérgio Eu pensei que era Para a gente responder Por isso eu tinha falado Que eu gostaria De tentar responder Mas já quebraram O professor Eu vou fazer Para o professor Tá bom Sem problema Na próxima aula Você responde para mim Nada Professor Eu pus no chat Mas eu vou falar aqui Pode 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 falar É E quando tem O fim do contrato Que vem Uma aposentadoria Por invalidez Como que é feito Se encaixa Os padrões Que nós estamos Vendo hoje Sim Érica Quando há Esse rompimento Por invalidez É liberado Ao empregado O recebimento Do fundo de garantia Que está Depositado Você vai seguir As mesmas regras Do que eu disse Em relação A aposentadoria Pouco importando A modalidade Da aposentadoria Então Não haverá Ali o pagamento Eventualmente De multa De 40% Porque Houve essa rescisão Em decorrência Da aposentadoria Assim como Não há também A questão Do aviso prévio Que não deverá ser aplicado O restante Segue As mesmas Os mesmos direitos Salto salário Férias Décimo terceiro Tudo isso daí É contemplado Dentro dessa modalidade De rescisão Ok? É que No caso A aposentadoria É um Subterfúgio Vamos dizer assim Se ele tem Uma invalidez Gerada pelo Trabalho Pela atividade Que ele desenvolve Aí como é Que fica Essa demissão Essa queda Fim do contrato É que Quando É considerado Uma pessoa Ela é considerada Inválida Isso quer dizer Que ela foi considerada Inapta Indefinitivo Para o trabalho Então se ela é considerada Inapta Ela Não podendo mais Exercer nenhum tipo De função Remunerada Não há por que se manter Um vínculo Empregatício Porque essa Essa relação Jamais Será Reestabelecida O que eventualmente Pode ocorrer É que Uma vez É Deferida Essa aposentadoria Por invalidez Nós vamos falar De outras Indenizações Que podem Ocorrer Decorrentes Justamente Do que deram Causa A essa aposentadoria Por invalidez Então Não que não estejam Contemplados Mas serão Outras espécies De Indenização Tudo bem? Obrigada De nada Mais alguém aí? Will? É um saco aniversário É um saco aniversário Sim Ele faz essa escolha Salvo me engano Salvo me engano Essa escolha Do saco aniversário Ou de receber No Quando Da multa E aí a opção dele Se ele fez a opção Por receber saco aniversário Ele não vai ter Esse saco Mas a obrigação Do empregador É liberar a chave De conectividade social Para que ele possa Fazer o levantamento Do saldo que tiver E aí eventualmente Se ele optou Por esse outro Programa do governo Ele não vai sacar Porque ele tem A programação Essa opção Que ele faz Mais alguém? Aqui na sala? Quando tem essa Distinção da empresa Do morte Do chefe Pessoa física Ou jurídica? Oi? Extinção da empresa Pessoa física Ou jurídica? Jurídica Jurídica Ok Quando tem essa Extinção Tem Transferência Para os filhos Ou não? Depende Se nós Se o filho Trabalha junto Então Quando há essa Extinção Se eles forem Continuar Com atividade Sim Aí vai ter que ter Uma alteração Contratual Para que se mude A titularidade Então Muitas vezes O que você vai precisar Para complementar A sua pergunta É saber Se é uma empresa Individual Se é uma empresa Que tem sócios Foi um dos sócios Que faleceu Quem que vai ser Ou quem serão Os herdeiros Que irão substituir Esse sócio Então Tudo isso Vai depender Da partilha E quem vai ficar Com esse bem Ou esse direito Então Mas aí Na questão Que o senhor Contou Trabalhista Trabalhista É quem cai Para os filhos Os acertos Ou não O espólio Então o espólio Representado ali Por todos os filhos Pela viúva Por quem For Supérsiste É o que se diz No direito Aquele que for Sobrevivente Tá Tudo bem aqui? Tranquilo? Em casa também? Tudo certo? Tudo certo Perfeito Perfeito Então Pessoal Só a curiosidade A viúva Que você trabalha Do caso Ela é a mãe Dos filhos No abacaxi? Não É Segundo casamento Segundo casamento É Não É o que a Leine Tá falando aqui Se fosse a mãe Dos filhos Não querer dividir Seria um negócio Complicado Mas tem também Não vou falar não Porque tem também Era uma feira E fez Se fosse a mãe Beleza Pessoal É Eu vou encerrar por aqui Na próxima aula Nós vamos falar Sobre a multa Do 477 Vou trazer pra vocês Aqui a multa Do 477 E Também Vamos Discutir mais uma Situação Problema Que eu já vou postar No pós-aula Pra vocês Tá Pra que vocês tenham Isso daí Até colocar ele Aqui em tela Vou ler aqui Com vocês Mas nós vamos Discutir isso Na próxima aula Tá Vocês podem Colocar lá No AVA Mas nós também Teremos a Oportunidade De discutir Aqui em sala de aula Então vamos lá Vocês estão vendo A minha tela Sim Saulo Ajuizou reclamação Trabalhista Contra seu ex-empregador Na audiência Após intensa Negociação Entre as partes E com a Colaboração Do juiz Foi realizado Um acordo De 3 mil reais Homologado Pelo magistrado Dias depois Saulo encontrou Um colega De trabalho Que lhe Confidenciou Que os demais Ex-empregados Tinham realizado Acordos com a empresa Na ordem De 5 mil reais Indignado Por ter feito Acordo Com um valor menor Saulo procurou Seu advogado Dizendo que Não mais aceitaria O acordo E que ele Recorresse Ao tribunal Diante da situação Apresentada E nos termos Da CLT Responda Aos itens A seguir Seria possível Ao advogado De Saulo Interpor Recurso ordinário Da sentença Homologatória Do acordo Justifique Caso Saulo Ajuizasse uma nova Ação idêntica Indique a preliminar Que você contratado Pela empresa Suscitaria Em contestação E também Justifiquem As respostas De vocês Tudo bem? Tranquilo? E acontece isso Hein? E acontece Pessoal Muito obrigado Pela atenção De vocês Até aqui Respondi a todos Aqui Vamos ver Se o dinheiro Se o dinheiro For bom E a Fiúva Quisera Não posso Falar isso Aqui Beleza Grande abraço Para todos vocês Bom descanso Muito obrigado Pela oportunidade Pela noite Valeu Até mais Boa noite Boa noite Boa noite